Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês agora a continuação do vídeo da terça-feira, sabe? Que eu disse pra vocês que eu ia mostrar. Então, vou mostrar agora pra vocês, mas também vou continuar hoje aqui com vocês. É porque o vídeo ia ficar sem introdução, então tô aqui pra fazer a introdução pra vocês. Eu mostrei como eu fiz, um pouquinho, rapidinho mesmo, como eu fiz os jogos americanos de etamini, tá? Que eu falei pra vocês no outro vídeo que eu ia mostrar. Então, a seguir, tá o restinho do vídeo, tá? Do vídeo de terça-feira que eu disse que ia botar nesse. E logo mais eu volto pra gente continuar por aqui, tá? Oi, gente! Novo dia por aqui. Hoje já é sexta, agora é parte da manhã ainda. Mostrei pra vocês, viram o tempinho, gente? E olha só, eu nem arrumei ainda as flores. Então, hoje à noite eu vou arrumar e vou mostrar pra vocês, tá? E agora de manhã, eu vou aproveitar que a casa tá toda organizadinha, ó, tá tudo bem limpinho. Os quartos também. Abri o olho de manhã e já arrumei o quarto. Tá bem escuro aqui. E então tá tudo bem organizadinho e vou aproveitar pra fazer umas costuras. Aquele jogo americano de etamini que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Então, eu vou fazer agora, eu já cortei ele ontem, o tecido. Então, eu vou fazer ele agora pra já despachar a máquina de costura, que é aquele que o... Na verdade, eu ia levar pra minha mãe e acabei esquecendo de levar. Então, eu vou aproveitar já pra fazer isso. E é isso, gente. Vou fazer, vou mostrando pra vocês um pouquinho. Inclusive, me contem aqui se vocês gostam que eu mostro esse tipo de coisa de artesanato. Não sei se vocês gostam. Então, me contem aqui, tá? Então, bora lá. Vou fazendo as coisas aqui, vou mostrando pra vocês. E hoje eu não tenho nada muito específico pra fazer também. Mas eu preciso também passar roupa. Mas eu vou fazer essas coisas mais à noite. Agora de manhã eu vou deixar pra fazer alguma coisa aqui de artesanato que eu gosto de fazer. E à tarde eu vou pra minha mãe, vou ficar lá um pouquinho. E à noite eu vou estar sozinha em casa, que meu marido vai sair. Então, eu vou aproveitar pra fazer algumas outras coisas e também vou mostrar pra vocês. Tá bom? Tchau. 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 ponto cruz, tá? Então, eu fiz com esse tecido aqui mesmo. Então, foi isso, gente. Mostrei aí um pouquinho pra vocês, né? Isso foi na sexta-feira, mas hoje já é terça. Então, hoje tem vídeo no canal, então eu tava aqui até agora. Agora já é parte da tarde e eu tava aqui até agora arrumando vídeo pra vocês, pra soltar daqui a pouco, que sai seis da tarde. Então, tá carregando ali no editor pra eu poder agendar ali no YouTube, mas enquanto isso, eu já vou arrumando a minha casa, que eu não consegui arrumar hoje, porque eu fiquei em função do vídeo a manhã toda. Agora já é depois do almoço, já é bem tarde. Inclusive, se eu não me engano, já é três e meia da tarde. Então, eu consegui terminar de editar o vídeo agora, na corrida, porque eu não consegui editar ele ontem. Eu gosto sempre de editar um dia antes, mas acabou que não deu tempo. Então, eu editei um pouco ontem, mas não consegui editar tudo. Então, agora eu vou mostrar um trilho que eu fiz, gente. Ficou tão bonitinho. Agora só falta bordar, inclusive, vou mostrar pra vocês rapidinho, tá? Olha só, gente, que bonitinho que ficou. Eu adorei. Ó, a gente pega o etamine, né, e é tudo feito à mão, tá? Inclusive, esse aqui é o avesso, tá? No direito ele fica assim, ó. Só com... Só com a costurinha, tá? E aqui, aí dá de ver o trabalho que a gente faz, ó. Porque a gente desfia ele todo. Se vocês quiserem aprender, tem no YouTube. Só colocar Como Desfiar Itamine. Tem um vídeo, se eu não me engano, o nome dela é Romilda, o nome da pessoa que ensina do canal dela. E, nossa, gente, ficou muito bonitinho. Aí, aqui nas laterais, porque ele ficou bem grandão, tá? Então, aqui tá a outra ponta dele. Então, aqui nas laterais eu fiz com uma franja de um centímetro, e aqui nas pontas eu fiz uma franja de dois centímetros, tá? E eu adorei. Ficou bem bonitinho. Dá um trabalhinho pra fazer, doeu a mão pra fazer ele todo, mas deu certo, gente. Deu super certo e eu amei. E agora eu quero bordar, não sei o que vou bordar, mas quero bordar ele pra poder usar na minha mesa e no meu passaprato também. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o estado da minha casa, que nem a minha cama eu não arrumei hoje. Só por Deus. Pra mostrar pra vocês aqui, cama desarrumada, tem que organizar tudo. Lá também tá desorganizado. Aqui tem umas coisinhas aqui por cima. Banheiro até que tá bem organizadinho. Então, tá tudo certo. E ontem eu passei o aspirador no chão, então ele tá até bem limpinho, mas quero ver se dou mais uma passadinha hoje. E tem um tantão de roupa pra dobrar. Aqui tem bastante meia, bastante coisa, tem coisa pra passar também, então eu preciso passar roupa hoje. E a minha cozinha tá o caos. O caos! Gente do céu! Eu lavei uma loucinha de manhã, mas ficou uma louça ainda do almoço. E aqui tem minha pipoqueira também, tem que lavar essas panelas. Então, vou secar essa louça e lavar essa daqui. Vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer é isso hoje. Organizar a cozinha. Parece que com a cozinha limpa já dá uma ajudada, né, gente? E aqui na lavanderia... Ah, inclusive eu tenho que estender essa roupa. Acabei de tirar da máquina. Vou estender essa roupa e vou lavar mais. E tenho que recolher essa roupinha aqui também que tem no varal. Que eu acho que já tá seca. Então é isso, gente. Bora acompanhar comigo esse dia. Vou mostrar aqui. E mais tarde eu tenho Libras. Então faz duas semanas já que eu não vou no Libras, porque eu tava doente. mas agora essa semana eu tenho que ir sem falta, porque duas semanas é muita coisa que a gente acaba perdendo de sinais, né? Então é isso, gente. Bora lá arrumar essa cozinha, arrumar tudo, deixar tudo bem limpinho. Então bora. Tchau, 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 tchau. Ó, já tô me arrumando aqui pra ir pro curso. Vou botar essa calça aqui hoje, que é Wide Leg. Então essas calças bem largonas, gosto bastante de usar. E hoje como tá mais friozinho, vou colocar essa blusinha de lã, que ela é de golinha mais alta. Então agora eu vou tomar o banho e vou me arrumar e vou mostrar pra vocês, tá? E, gente, eu acabei não conseguindo mostrar, não conseguindo mostrar pra vocês ali a louça e tudo mais, porque, enfim, tava numa correria e eu às seis horas, seis e meia eu já tenho que começar a me arrumar, então agora já é seis e meia passada, inclusive. Então eu lavei ali a louça correndo, tá ali pra secar. Consegui dobrar umas aquelas meias que estavam ali em cima, então eu não consegui dobrar roupa, não consegui limpar o chão, tava bem corrido e tinha bastante louça, precisava limpar o fogão, então eu deixei tudo bem limpinho. E agora já vou me arrumar. Então, bora comigo. E agora já vou me arrumar. E agora já vou me arrumar. E agora já vou me arrumar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto